Salve, Clube do Fim! Vocês devem estar sabendo aí, Carla Zambelli está prestes a 1. perder o mandato e 2. ser presa. A arquirrival dela, Joyce Asselman, está comemorando. Vocês têm alguma coisa para acrescentar aqui para mim sobre essa rivalidade? Vamos falar dela hoje, tá? Não, você não conhece a lei, você é burra, Carla, desculpa. Você também pode mandar uma mensagem de áudio e aparecer aqui no nosso programa. É só ser um membro aí do nosso clube de canais. Ajudaria bastante. Valeu! Circunstâncias muito auspiciosas para Joyce Asselman. Porque ela é o meme, vocês sabiam que ela é o meme que anuncia a visita da Polícia Federal para os corruptos? Quem está do lado de dentro pergunta, quem é? E a resposta é, é a Polícia Federal. Ela, a voz que anuncia a chegada da Polícia Federal, recebe a notícia de que a Polícia Federal está na porta da inimiga dela. Imagina a alegria. Foi dia dela, minha gente. A porta ambulante. A mulher responsável por uma série de crimes. Tem metade do Código Penal envolvido aí, minha gente. A gente já falou bastante sobre as circunstâncias aí da operação que afeta a Carla Zambelli. Aqui a gente vai se dedicar à rivalidade entre ela e a Joyce, que é muito interessante. A porta ambulante. A rivalidade entre Joyce Asselman e Carla Zambelli. O que é que você precisa saber? Primeiro, está aí nas fotos, ó. As duas concorrendo juntinhas em 2018. Era um grupo de mulheres conservadoras, ou muito supostamente conservadoras, como você já vai ver, tentando conquistar o seu espaço na política. Uma estava ajudando a outra, mas a história não acabou muito bem. Lá pelas tantas, CPI da fake news e aí, cara, o embate decisivo entre Joyce e Zambelli. Resguardar um pouco de sanidade aqui com essas declarações. Isso é a CPI para discutir o tal do gabinete do ódio, lembra? E do nada começa a lavação de roupa suja. Do nada. Do nadão, do nadinha. Do neida. Quem me perguntou, quem me perguntou, pessoalmente olhando no meu olho, na sala do presidente depois de eleito, se você tinha sido prostituta na Espanha, foi o presidente. Ele me perguntou. Pergunte a ele o que eu disse. E a TV Câmara, rapaz, corta para o rosto imóvel da Zambelli. Olha lá. Uma piscadinha só. Olha essa piscadinha. Aliás, eu tenho que pedir perdão realmente ao povo de São Paulo por ter ajudado a eleger essa senhora. Não, você não conhece a lei. Você é burra, Carla. Desculpa. O que isso ecoou no noticiário não foi brincadeira, cara. Venha que nós vamos te eleger. Ou, se você se sentir mais confortável em grudar na Janaína, você pode sair candidata a estadual. Janaína, Janaína Pascoal. De novo, elas tinham um grupo de mulheres conservadoras e tal, né? Ela me respondeu. Minhas pautas são nacionais. Ah, a Zambelli usou esse argumento. Que não queria ser deputada estadual. Era pouco para ela. Queria ser deputada federal. Daí falou, não, minhas pautas são nacionais. Essa foi a resposta. Numa conversa de amigas. Amiga que dormia na minha casa. Festa do pijama da Joyce e da Zambelli. Começou bem. Terminou como? Que quando estava em depressão, eu ligava para tirar da depressão. Que eu paguei as contas muitas vezes em restaurantes. Que comeu na minha casa. Sua, do Alex, seu ex-namorado. Que te deu conselhos para que você segurasse a onda nos seus impulsos para que uma conservadora que se diz conservadora realmente pudesse ser respeitada por uma conservadora. Uma conservadora que não segurou seus impulsos na festa da Joyce. Isso que é festa da Joyce deve ser uma festança, hein? Hã? Tô sabendo. Eu tô sabendo. Eu tenho vários vídeos, se vocês quiserem, tá? Da gente na minha casa, num churrasco. Quando eu fui obrigada a sair candidata a deputada, houve essa... Isso aí tem esse público, acho que tá até no Instagram. Houve essa guinada, presidente, de ataques. Porque ela ficou insegura em não ser eleita. Sobre essa treta, tudo que eu espero é que a Joyce faça outro teatrinho. Exploramos aqui, então, esta treta, esta contenda entre Joyce Asselman e Carla Zambelli. Duas personalidades interessantíssimas, confusas, caóticas da política brasileira. Tudo tem a ver com a campanha de 2018. As duas começaram juntas, brigaram. Tem a treta das roupas, já ouviu falar? É verdade, cara. Uma pegou roupa emprestada da outra, não devolveu. É parte da mágoa que reina entre as duas, né? E essa campanha de 2018 pras duas foi uma loucura, cara. Vamos aproveitar pra entender o que foi a campanha da Joyce Asselman. Esse material aqui vocês vão adorar. Todas as dramatizações que você verá aqui são baseadas em fatos reais vividos por Joyce Asselman. Isso é o que está escrito na tela? Não é o que atesta o jornalista interiorano, suburbano, sub-SBT, Arvo Groba. Não é. No capítulo anterior. Joyce Armada. Tá? O conservadorismo estava em alta. Todos os políticos pra quem eu dei dinheiro no meu estado. Esse aí é o jornalismo investigativo da Joyce, né? Dramatizado. Entendeu? De novo. Joyce como jornalista? Não existe. Não é jornalista investigativa. Joyce como deputada? Meia boca. Joyce como meme? Sensacional. Pessoal no chat aqui não vou mostrar, mas tá comentando que a estética desse vídeo pertence a uma plataforma de vídeos proibidona. Agora levanta e vai pro porta-mala. Rapaz, tá certo isso? Que loucura. Pra onde eles estão me levando? Atenção, isso é uma peça de campanha. Isso é meio que um insert. Insert não, né? Que não vai na TV. Mas isso é uma peça de campanha eleitoral, porra. Que Deus me ajude. É o máximo, é o máximo. Vai. Vai, Joyce. É agora que a gente vai ver se a elasticidade conquistada na aula de zumba valeu a pena. Valeu. Saiu do porta-mala, muito bem. E... Um empurrão. Encoxado. Ah, Joyce. Vamos ver essa luta corporal aqui agora. Vamos ver. Teve consultoria de artes marciais? Trecho, quero ver. É, realmente o bandidão, ele mereceu. A dublagem é meio anime, né? Não parece? A Joyce tem muitas falas... Hein? O que que tu achou? Não gostei. O que é isso? Asmei. O que que a senhora quer? Vocês não entendem de edição de vídeo, eu conto. Aqueles passos ali, o barulho do passo foi editado por cima. Colocaram depois. E é o efeito sonoro do passo do Resident Evil. Ih, a Resident Evil conta em make. Quero saber se foi você que bancou o palanque do pezão na eleição passada. Quem te falou isso? A fonte. Um jornalista nunca revela as suas fontes e as protege. Não importa quem elas sejam. Porque proteger a fonte é proteger a informação. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Mandei vários emissários falarem com você. E todos eles voltaram sem resultados. E eu queria olhar pra vocês e saber qual é o teu preço. Todo mundo tenta comprar Joyce Hasselman. Mas ninguém consegue. Porque Joyce não tem preço. Ou tem um preço tão alto que esses caras aí não conseguiram pagar. Não, eu não tenho preço. Todas as pessoas têm preço. Eu não tenho preço. Vou perguntar de novo. Qual é o seu preço? Eu vou responder de novo. Fala a boca que eu tô falando. Você vai sair daqui rica ou morta? E aí, jornalista? Decidiu se vai sair daqui rica ou morta? Flot twist. Aquela boa reviravolta na história. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. A mensagem desse vídeo aí é a seguinte, cara. O bandidão, ele se distraiu do trabalho. Ele olhou pro celebrado corpinho de Joyce Hasselman. Apalpou uma parte, esqueceu de apalpar a outra lá. E a Joyce tava com o telefone no braço. Se o rapaz não tivesse cedido aos seus instintos mais primitivos, ele tinha encontrado aquele telefone. E Joyce não teria feito essa denúncia. Que, na verdade, ela não fez. Porque é tudo ficção. A gente já viu aí um vídeo que resume a Joyce. Vamos ver agora um vídeo que, pra mim, resume a Zambelli. Galera, boa noite. 26 do 11. Vocês estão vendo o tamanho dessa loja aqui, com a estrada da liberdade? Você vê ali as lojas Havan, que até então não se sabia. Não se sabia de quem era. Quem era o dono da Havan nessa época? Ninguém falava. O véio da Havan não era uma figura pública. Essa loja é da filha da Dilma, a Paulinha. O que esse vídeo demonstra pra mim é um pouco do que é a Carla Zambelli, né? Fake news, em essência, é a atividade pela qual ela é conhecida e investigada, né? E uma estética muito menos aprimorada que a da Joyce. Vamos combinar? A Joyce é uma pessoa um pouquinho mais sofisticada que a Zambelli. Eu acho que a gente consegue concordar nisso, né? Tanto que você não vê a Joyce se permitindo ser humilhada, sem ganhar nada em troca. E a Zambelli tem essa como uma característica das mais básicas. Ele aumentou esse emestre de tudo, menos o hipogrosso. Fica quieta, fica quieta. Mas depois ele se redime, porque ele fala bem baixinho. Por favor, não sejam injustos. Fica quieta, fica quieta. Aí, cara, tem o casamento da Zambelli. Você tá vendo aí as imagens, né? Festança, a galera lá de uniforme militar de gala e tal. E ela chamou o Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi e depois teve uma encrenca lá com ela. Lembra quando o Moro deixou o governo? A Zambelli vazou um print dele? Depois dessa treta aí, o Sérgio Moro teve que explicar o que foi no casamento dela, né? Porra, Moro, você brigou com a mulher, foi no casamento dela, foi padrinho de casamento dela, agora brigou com ela, seu ingrato. Como é que o Moro se saiu? Sem formação de policial militar, mas mereceria aqui uma medalha de caveira honorária de troca especial. Mas eu não tenho um relacionamento pessoal próximo, nunca tive, com a deputada. Toda a felicidade do mundo, que sejam felizes para sempre, é o que a gente pode desejar. Caveira! Que merda, né? Caveira no casamento, sei lá. Acho tudo muito esquisito desse agente aí, tá? Caveira! Tô com um pouco de dificuldade para saber como encerrar esse vídeo, então eu vou pedir que a Zambelli encerre por mim com essa participação magnífica dela no Flow. Veja você como é que Zambelli faz aí suas saídas, seus encerramentos. Eu acho que esse tipo de comportamento que você vai ver aqui explica um pouco o desprezo que ela recebe, o desrespeito que ela recebe. Contra o aumento do orçamento se não tirasse esse aumento do fundão. Caralho, velho, eu sou muito burro. Mas num debate isso aí, não é debatido no Congresso? Meu Deus, velho, você não entendeu nada que eu falei. Não, Carla Zambelli, peraí. Eu não vou te explicar de novo, porque tu é muito burro, velho. O aumento do fundão ficou bravo. Puta que pariu, eu não acredito nisso. Eu expliquei todos os detalhes. Puta, não, eu vou mijar, fica você falando só assim. E essa, meus amigos, fica sendo a grande lição de Carla Zambelli. Destrate os outros como você gostaria de ser destratado. Você é burra, Carla, desculpa. Destrate os outros como você gostaria.